Prepare-se! Vem aí! Vem aí! Dias 14, 15 e 16 de novembro, às sete e meia da noite. Primeira Cruzada Evangelística em Popolina, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Estrela do Oeste. Dia 14 será realizado na Igreja Local de Popolina, que está localizada na Rua Brasil 1238, no centro. E nos dias 15 e 16, será realizado na Câmara Municipal de Popolina, com a presença dos cantores Lourival Zanelato, Ingrid Macedo e a dupla Hélder Josiel. Presença ainda do preleitor Pastor Donizete Ferreira de Ito e Utaba, Minas Gerais. Você é nosso convidado especial. Venha receber as bênçãos de Deus. Dias 14, 15 e 16 de novembro, em Popolina. Posso crer em minha vida Pro mil... ... ... Obrigado.